E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar! Nesse vídeo mostrar pra vocês que um dos maiores problemas de acessibilidade do Brasil que é estabelecimento com um degrau na porta pode ser resolvido com uma solução simples uma rampa móvel Estou aqui no bairro Buritis e olha como são os comércios aqui um degrau, um degrau, um degrau mas com uma rampa móvel essa rampa é composta de duas partes leve, fácil de guardar e você coloca e tira quando necessário aqui é fácil, aqui é fácil de você contactar a pessoa lá dentro pedir pra colocar a rampa mas se for um lugar mais difícil você pode colocar um adesivo na frente como esse que estão vendo na porta aí coloca o WhatsApp, a pessoa manda o WhatsApp e pede pra rampa ser colocada então, vou mostrar pra vocês na prática como funciona a pessoa com mobilidade reduzida chega numa loja e vê que tem apenas um degrau a pessoa com cadeira de rodas e sabe que não vai conseguir subir porém, observando aqui na loja tem um adesivo precisa de mais acessibilidade peça a nossa rampa móvel então, eu mando um WhatsApp pra pessoa peça a rampa móvel você pode colocar a rampa, Milhão? a rampa móvel a rampa é constituída de duas partes tem uma alça ali ele coloca a rampa ela tá feita dentro da norma 9050 o degrau tem ali 16 centímetros e a rampa tem 1,50m pega a outra parte coloca e permite a um cadeirante acessar o estabelecimento com autonomia e independência a inclinação é suave tem abas laterais aqui que impede que a cadeira caia da rampa tem também um material antiderrapante e também aqui tem EVA que segura a rampa no degrau e pronto acessei a loja o estabelecimento compro o que eu preciso comprar ele pode até tirar a rampa enquanto eu tô utilizando aqui acessando né a loja e na hora de eu ir embora ele coloca a rampa de novo e eu consigo sair em segurança e o principal com autonomia além dessa rampa móvel ser feita dentro da norma tem uma segurança que é um parafuso que pode ser colocado aqui então basta furar aqui coloca o parafuso quando a pessoa sobe é mais pra segurança porque mexer mesmo ela não mexe então essa é uma solução é uma alternativa que traz acesso a pessoas com mobilidade reduzida em cadeira de rodas uma rampa dessa custa em torno de R$ 1.500 eu fiz em parceria com a fábrica Romana Metal e ela aguenta até 150 quilos em cima dela e isso realmente resolve o problema inclusive várias lojas que tiverem do lado aqui um degrau na frente podem comprar a rampa em conjunto diminuindo assim o custo essas três lojas aqui tem o mesmo degrau 16 centímetros podem comprar a rampa junto fica aí R$ 500 para cada uma é um custo relativamente baixo e permite aumentar a clientela aumentar a gama de pessoas que podem ser atendidas eu quando precisava de alguma coisa de tintas eu pegava meu carro e ia muito mais longe como tendo essa solução aqui eu moro aqui pertinho eu posso vir rodando na minha cadeira e utilizar a loja e aumentar até a base de clientes das pessoas aqui dentro e a rampa é extremamente prática como ela é muito fininha né ela vai ser comprida você pode colocar em qualquer lugar um bequinho que tiver você pode encaixar ela lá coloca ela aí olha lá uma metade ali é um lugar aqui praticamente morto pega a outra lá e aí coloca a outra metade da rampa por cima fica bem compacta cabe em qualquer cantinho não atrapalha em nada no estabelecimento e você fica com essa opção de acessibilidade para atendimento de mais clientes ainda mostra que a loja tem responsabilidade social olha lá no cantinho encaixou ali fácil de guardar fácil de pegar e prático aí arruma até uma forma mais compacta de colocar um em cima do outro ali ela ocupa espaço nenhum não atrapalha a prateleira e fica fácil de guardar e de pegar agora eu vou sair do estabelecimento ele está colocando a rampa de novo rampa colocada com segurança ok agora é só descer é só isso aí pessoal fica a dica da rampa móvel espero que vocês gostaram desse vídeo não deixe de dar o like para apanhar nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo e aí o o o o o o Legenda Adriana Zanotto